PECADOR 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 Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror Filho acorda dessa morte, já não sejas pecador Filho acorda dessa morte, já não sejas pecador Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor Como um dia para o outro, assim morre o pecador Como um dia para o outro, assim morre o pecador Pecador arrependido, pobrezinho pecador Vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador Com paixão, misericórdia, vos pedimos Redentor Pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos Deus de amor Pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos Deus de amor